Eu gosto de tudo, gosto de fazer manutenção, trabalhar com os idosos. Eu gosto de tudo um pouco aqui. Tinha as festas no aniversário do CEPOM. Antigamente as festas eram muito boas aqui, no aniversário da IB também. Eu gostava muito, marcou bastante. Porque eram as festas, tinha bastante barraca, tinha bastante gente de fora. Parabéns para a IB, muitos anos de vida e cada dia melhor e mais ainda.